Olha, uma caminhonete foi roubada aqui em Chapecó. Essa caminhonete foi localizada hoje de manhã com a ação do Serviço Aeropolicial Helicóptero da Polícia Civil Saer. A ocorrência ainda está em andamento na central de plantão policial. O homem que acompanhou tudo, Marcos Leve, diga lá, pega, não pega, pega, não pega, ah, se não pega, meu parceiro deu ruim. Não tem escapatória, né, Prado? Mas um excelente serviço desempenhado pelo Serviço Aeropolicial de Fronteira, que tem base aqui em Chapecó e presta atendimentos em toda a nossa região. Vamos por partes. Essa caminhonete, uma Hilux, foi roubada ontem à noite por volta das 9 horas na Avenida Porto Alegre, aqui em Chapecó. Só que ela tem um sistema de rastreamento. Hoje de manhã, com trabalho de inteligência entre as forças de segurança, é claro, foi possível identificar o deslocamento, a movimentação dessa caminhonete pela SC-157, sentido Coronel Freitas, sentido Quilombo, e aí que o Saer foi acionado. O helicóptero passou a sobrevoar essa rodovia e bem próximo a Quilombo, lá na SC-157, os policiais que estavam embarcados no helicóptero do Saer visualizaram essa caminhonete. Foi feita a aproximação, emanadas ordens de parada, inicialmente o condutor da caminhonete não acatou, foi necessário efetuar alguns disparos de arma de fogo como forma de advertência, né, para que ele parasse. Aí sim ele parou e quem vai nos trazer mais detalhes sobre essa ação é justamente o policial civil, o Rômulo Nascimento. Ele é policial aerotático e estava embarcado nessa aeronave, conversou com a nossa equipe hoje de manhã e conta os detalhes agora. Abordando o indivíduo, verificamos que ele não acatava a ordem de parada, realizamos algumas manobras coercitivas e diante disso, onde ele não acatou a ordem de parada, realizamos disparos de advertência. Ele saiu da caminhonete e nós demos ordem de prisão ao indivíduo. Durante a noite essa caminhonete ficou escondida aqui na cidade, onde ele realizou a troca dessas placas, né. No momento da abordagem também ele realizou a quebra do telefone, né, tentando ocultar informações, enfim. Veja só, durante o trabalho, durante a ação, os policiais civis descobriram também que este homem, de 32 anos, que é paraguaio, ele é natural de Cidade do Leste, lá no Paraguai, chegou aqui em Chapecó na última terça-feira, dia 27. Os policiais descobriram, a partir do momento que encontraram uma passagem de ônibus junto com os documentos deste homem. Quer dizer, ele chegou na terça, ontem cometeu este roubo e hoje, muito possivelmente, retornava para o país de origem. Chama a atenção também que ele fez a troca das placas, como disse o policial civil Rômulo Nascimento, colocou, tirou as placas originais da caminhonete e colocou placas lá do Paraguai para tentar enganar a polícia. Mas não deu certo, felizmente, né? A caminhonete foi trazida junto com o autor desse roubo para a central de plantão policial aqui de Chapecó. Nós temos também todos os detalhes sobre essa operação, dá para dizer, né? Uma integração entre as forças que resultou na recuperação dessa caminhonete. Essas informações com fotos e vídeos estão disponíveis também lá no portal ndmais.com.br, Eduardo. Obrigado, obrigado, Marcos. Modos operandi que leva a crer que ou ele estava bem orientado ou já é acostumado a participar desse tipo de situação. Por quê? Já tinha placas sobressalentes para trocar as originais. Essa mania de destruir o celular na hora que é abordado, destruir o celular, tentar destruir chip para dificultar o celular ser rastreado e assim a investigação evoluir também nesse quesito. Bom, mas acabou preso e está na central de plantão policial, caminhonete recuperada no trabalho do Saer. Já tem histórico, segundo o Marcão aqui, o rapaz já tem histórico no mundo do crime nessa questão aí de puxe de caminhonete, né? De veículos aí para o Paraguai.